E a Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, completou em janeiro de 2024 70 anos. Do começo do ano até agora, diversas ações e atividades foram realizadas em comemoração à data. Ontem, um coquetel comemorativo pelos 70 anos de existência da Faculdade de Direito foi realizado. Clemente Lemes esteve presente e falou com o reitor da Univap, professor doutor Milton Beltrame Jr. São 70 anos mesmo de uma história linda. Como eu disse, a universidade tem um pouquinho mais que 30 anos, mas como universidade. O pontapé inicial foi um documento histórico de 1954, 2 de janeiro de 1954, que além de ser um documento histórico que criou a nossa Faculdade de Direito de São José dos Campos, ele também foi um documento com viés futurístico, que ele fala Faculdade de Direito de São José dos Campos. O tempo passou, 70 anos se passaram e hoje a gente tem a certeza que esse documento lá atrás tinha plena convicção que seria a Faculdade de Direito da nossa cidade de São José dos Campos. O vice-reitor, professor doutor Sérgio Baixa, também esteve presente e explicou que o aluno de Direito já sai da Faculdade qualificado para atuar na área. O corpo docente sempre foi muito qualificado, sempre muita disciplina, muito rigor no ensino do Direito. O acolhimento pedagógico é uma característica diferenciada da Faculdade de Direito. Nós procuramos ministrar um ensino jurídico sólido, que propicie aquele que se forma ter um ferramental para ele trabalhar com qualquer área do Direito que ele vai escolher. Sai muito bem qualificado. Dos cinco anos de faculdade, ele tem dois anos só de estágio probatório. O estágio é na Faculdade de Direito, esse estágio é feito na Faculdade de Direito, além de todas as disciplinas que ele deve cumprir. O diretor da Faculdade de Direito, Edgar Solano, explica como funciona a didática da faculdade atualmente. Se a gente for computar na cidade de São José dos Campos, quantas personalidades, e vamos dizer dos mais afamados, os prefeitos, vereadores, até os mais simples, como advogados, professores. Muita gente passou pela faculdade, pela universidade e também pela Faculdade de Direito da Univap. Nós hoje estamos passando por uma, vamos dizer assim, uma transformação. Os alunos que estão chegando do ensino médio são alunos muito diferentes de 10, 12 anos atrás. E eu, como diretor, eu tenho que auxiliar os professores e indicar os professores como trabalhar com essa nova geração que está chegando aí. Uma geração que já tinha computador, já tinha celular, e nós, professores, principalmente da área de Direito, que é uma área mais tradicional, saber que não é mais como era antigamente, aquela cobrança de leituras, temos isso. Ainda bem, a nossa Faculdade de Direito, ela se destaca porque o meu aluno quer aula, mas aula sim com conteúdo. Mas o professor tem que saber que o conteúdo hoje tem que ser passado de uma maneira muito mais atraente ao aluno do que há 20, 30, 50 anos atrás. Localizada no campus Castejom, o curso de Direito foi o primeiro da instituição. Fundada em 1954 por Everardo de Miranda Passos e Domingos de Macedo Custódio, e autorizada pelo então presidente Getúlio Vargas, a Faculdade de Direito tornou-se um marco para o desenvolvimento da cidade de São José dos Campos. Desde a primeira turma formada em 1959 até o momento, mais de 10 mil pessoas já ingressaram na Faculdade de Direito da Univap.